Oi gente, de volta! Hoje vamos fazer o incrível merengue. O merengue francês, o merengue suíço e o merengue italiano. Todos esses merengues são impecáveis e não dá pra ficar nem um minuto sequer longe deles. Quer aprender? Então vem pra cá! Merengue, e aí? Você sabe fazer? O merengue francês é o mais fácil de todos. Se caso você for usar pra deixar o bolo mais fofo, é só bater 5 claras até começar a formar espumas. Nesse ponto, acrescente aos poucos 4 colheres de sopa de açúcar, cerca de 100 gramas, e uma pitada de sal. Bata até que fique com os picos bem firmes. Se preferir fazer suspiros com este merengue, é só seguir a receita. Bata 5 claras até o ponto de espuma, acrescente aos poucos 250 gramas de açúcar, cerca de uma xícara de chá, e uma pitada de sal. Bata na velocidade média até atingir picos firmes. O merengue suíço se faz assim. Em uma panela de fundo grosso e em fogo baixo, coloque 250 gramas de açúcar, cerca de uma xícara de chá, uma pitada de sal e 5 claras. Deixe esquentar somente até você passar a colher no fundo da panela e não sentir mais os grãos de açúcar. Esse ponto se dá cerca de 60 gramas. Ainda quente, passe para a batedeira e bata na velocidade média até atingir picos bem firmes. O merengue italiano é o queridinho da confeitaria. Faça uma calda com 250 gramas de açúcar, cerca de uma xícara de chá, uma pitada de sal e uma xícara de café de água. Deixe esta calda no ponto de bala mole, ponto de fio. Veja. Bata na velocidade 5 claras em ponto de espuma e com a calda ainda quente, vá adicionando aos poucos e batendo sempre. Bata na velocidade média até atingir picos bem firmes. Bom, vamos apostar nessas 4 receitas e jeitos de se fazer um merengue, pois eles prometem nos salvar em qualquer situação. Quer deixar o bolo bem aerado e bem fofinho? A primeira opção foi feita para isso. E vamos combinar que ele só servirá nesse caso para bolos. Perfeito! Quer fazer suspiros? Essa segunda opção é uma delas, mas requer um certo manejo para atingir o ponto do suspiro perfeito. É uma boa ideia! E é necessário destacar aqui que a primeira e a segunda opções devem ser usadas imediatamente após o preparo. Se você ainda quer fazer suspiros perfeitos, o ideal é usar o merengue suíço. Além de fazer bonitos e perfeitos suspiros, ainda pode ser usado em decorações de bolos. Já o queridinho da poquitaria pode ser usado em decorações de bolos, em mousses, cremes, recheios e onde sua imaginação puder levá-lo. Este é o indico! Música Música